E pra ganhar uma batalha com apenas uma rima é algo muito difícil O MC tem que mandar praticamente uma rima perfeita E é isso que veremos nesse vídeo, aquelas rimas apelonas Que graças a elas os MCs ganharam a batalha E também o MC poderia parar de rimar ali e praticamente largar o microfone e ir embora Que com certeza ele ia ganhar a batalha porque a rima que ele mandou foi muito, mas muito boa mesmo Foi praticamente um fatality porque a batalha acabou ali Ele largava o mic embora tranquilo que ele iria ganhar a batalha E com certeza vocês vão curtir bastante porque só tem rima incrível nesse vídeo E lembrando que tem vídeo todos os dias aqui nesse canal sem falta não dar aquela passadinha pra dar aquela força E também comenta aí o que você achou do novo equipamento aqui do canal Que é só o pedestal praticamente porque o microfone sempre foi o mesmo Mas se vocês curtem o pedestal assim aqui em cima sem mais nenhuma enrolação Bora ver a vitória desses MCs Ela pediu pra começar, a primeira é minha, hoje eu vou te matar e vou matar sozinha Vou representar o Brasil inteiro na palhinha, como dizem os comentários, cala a boca Jessica Gente, mas contra mim quando o adversário tá desesperado só fala que eu não encaixo no vídeo Eu não encaixo no vídeo Ei, parece o Johnny, agora eu vou improvisar Espero o vídeo pra eu apanhar Ei, 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 não é que é ferrar, peço que eu executo Não é que é ferrar porque aqui se apanha em 5 minutos É que eu tô pagando de Johnny no improvisado Eu atropelo o bicho, o MC, se me junto, ainda bato no jurado Só que irmão, você até falou de cheirinho Só que nessa rima que eu sempre desvendo Se é cheirinho, camisa vermelha, ainda bem que tá combinando com o Flamengo Acha esse cara muito engraçado, sinceramente, mano, pelo amor Eu sou Flamengo, timido e quebrado, esse é Fluminense, Tricolor Mano, esse cara tá moscando, sinceramente, esse que é meu hino Mas você é Tricolor de Paulista, olha a cara de quem é São Paulino Tricolor, tricolar, perde agora, cê caiu Tricojô, frigobá, tricolor, tricolquil O fato é que nossa rima que a minha é a tua mistura da coxinha com o Kid Acho que tá conhecido como que bichinha Rai, você é gordo pra cacete Ainda bem que eu não comi a minha mãe, que se subir em cima dela, esmai e ela vira um tapete Então eu faço a rima, agora mato tipo uma verruga Cala a boca que hoje você vira o seu madruga Sabe por quê? Eu faço a rima e te esmurra Seu madruga na rua só sabe logo vender churros Eu sou seu madruga, vai pra puta que o c*** é um gordo igual o Chaves Só que você é do cabe dentro do barrigo Ele não vai ser boca de pelo, porque eu não sou igual a tu E se você é mau caráter e sem lealdade, eu só tenho a dizer Pau no seu c***, tem vontade de fazer o meu mano Cê sabe que aqui eu sigo no clima Se ele rimar mal, não termino com ele Eu namoro a pessoa aí, não pela rima Pude perceber, tá ligado que eu sigo meu mano Mas meu papo é com você Cê falou até do guinho e eu sigo na moral Você não é o guinho mesmo, só tá perdendo a linha igual Ligado mano, eu faço minha rima Agora o Cante cheguei na vacalha Ele falou que eu não tenho coragem, me mandou mensagem Calma, é só uma batalha Sinceramente, sabe que pra mim cê é um retardado Realmente eu perdi o nacional, parece o Cante no ano passado Quer falar do guinho, mano, sabe que rimar você plagia? Olhando pra você, mais uma maresia disfarçada de ideologia Eu tô rimando Antes de me namorar, cê trocava com a Levisky Então cê quer suave Ei, ei, ei Se eles falam, cê sabe que não se empolga O seu cabelo é mais fedido que a estação da ginéola Não, ele não tem problema mental, sabe que agora aqui manda o bem. Porque ele não sabe fazer rap e é que a lembrança os loucos sabem. E você não sabe nada, tudo bem. Agora faz sua implominação. Mata esse bebê, Charlie Brown vai virar chorão. Ah não, você tá chabando, não adianta, tá vindo, você quer lacrar. Tá falando que só os loucos sabem, cê é louco, porque tomam todinho sem agitar. Não, 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 não. Se seguidor fizesse a gente ser um mal dos bons, se elas não teria 12, e Hitler teria milhões. Isso é reforço a maniaque, eu falo pra tu. Cê quer me chamar de M-Name, mano, namorão. Agora eu gasto tua agora na sessão do instrumental. Eu sou M-Name do filme 8-Miley. E hoje eu mato papadog, mano, só com uma punchline. Eu gosto de fazer no fritário agora, você corre em perigo, tocaram beat funk, ela começou a dançar. Gostaram de ver ela, quer ver seu ao vivo, aê? Porra, meu amor. Eu danço fake mesmo, e se você der, olha eu danço na sua frente, eu é infeliz. Isso é pra você que eu vim da favela, então eu sempre vou honrar as minhas raízes. Também tá bem suave, eu vou no improvisado. Quer falar caroço de manga, cê parece um caroço já chupado. Então, namorão assim agora, parece a manga devorada pela caipora. Cê pode crescer, cê tá filosofando, parece um chupado e eu vi cê salivando. Aí você para, vagabundo, o rap é o espelho, paga um café, depois cê fica de joelho. Tá me tirando de criança, né tio? Se prepara porque a vida é como uma canção infantil. É força, que agora aqui cê vai morrer. Então, eu mando aqui meu proceder. É supernome no instrumental. Só que agora eu mato aqui esse boçal. Ela entra no quarto, ele tá no computador animal. Pesquisando lá, como ganhar o nacional. Métis, quem tá lá que pode falar? Se liga nessa vida que, mano, eu vou te matar. Quando eu me ligar, meu mano, olha só quem cê é seu fim. Chamar o Leozinho, porque meu mano, já tem os quatro anos que você perde pra mim. É fácil falar agora assim. Ô, 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 ô. Quanto ano contra ele agora não custou? Cê ganhou só das últimas e agora assimilou. Cê sempre perdeu pra mim, me pede. Olha agora é cheque, é o mesmo que se põe na aldeia e até na LED. Mas quem é o maior campeão mesmo? Vamos! Vamos! E eu chego o tio esplanando, o Olimar tava rindo, mas te comia chorando Mas a gente chega meu truta pra esplanar Porque minha rima é boa e você é animal Kauan tá, e agora o Kauan não tá, agora cê é U, tem E eu falo a rima é Naruto porque é U, tem, tem E rima cê não tem, tem, então tem, tem Me para porque minha rima é 10, 10, tem, tem Cê não entendeu, agora mano não tem, tem Chance pra você, olha como ele vem, tem Tipo a gente mostra assim, no raga ou bem no rap Cê não consegue, não encaixa no rap No boom, no club, no strap, meu truta A rima é verdadeira, deixa de ser rap, faz cover do Rafa Moreira Eu tô entendendo esse mano, bateu de frente com o teu filho E tá gaga gaguejando? É... Não gaga gaguejei a rima repercuta É parceiro, eu ouvi mentira sem perna curta Na batida eu me racho do meio Com esporradinho, menina, porque eu não tenho filho fêmeo É grande mesmo, o nariz se expande Por isso que tu nasceu, mas tua mãe foi ser uma grande clã de E você já para menor, não adianta mesmo, bate geração forte Esse é Maui, tenta copiar o Freud Tá tomando ponto próprio, lembra todo E chegando ao final de mais um vídeo família Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like, compartilha pra geral Que assim você vai estar ajudando tanto o canal Como o Sinal de Batalhas E eu vou ser totalmente grato a vocês também E deixa um comentário que eu vou estar lendo todos E dando amei E é isso, e nesse vídeo vimos aqueles MCs que acabaram apelando na batalha Por assim dizer Porque graças a uma rima deles Eles conseguiram ganhar a batalha E ganhar a batalha com apenas uma rima É algo muito difícil Vimos nesse vídeo que acontece raramente Não é todo dia que vemos isso É muito raro Porque a rima tem que ser muito boa Tem que estar ali na vibe do local A vibe da plateia A vibe dos MCs também Tem que ter algo a ver também Tem que ser praticamente uma rima perfeita E é isso que vimos nesse vídeo Rimas perfeitas Que graças a elas As batalhas acabaram ali mesmo O MC poderia largar o Mike e ir embora Que mesmo assim ele ganharia a batalha Porque a rima foi muito boa E eu quero saber sua opinião Acharam as rimas boas? Se você teria uma resposta pra essa rima Às vezes o MC acaba perdendo Porque não tem resposta Tipo, é difícil superar uma rima boa Ainda mais na resposta